Tudo bem contigo? Tudo sim. Muitas lembranças? Imagina. Se até eu tenho... Ah, de certa forma, todo mundo se libertou um pouco com isso que aconteceu com o Beto. É, mas Deus me livre de falar uma coisa dessas perto da Liana. Ah, sim. Nossa. Não tenho mais saco. Ela é minha amiga, mas estou no limite, quer. É, o monopólio da tristeza, né? Né? Hoje, meu irmão, te lembro este segredo No lar dos meus sonhos, penso em ti Na esfera da noite, no vento um ar profundo Tento não saber das palavras de ilusão Vindas de alto mar e ondas de pensamento Fim diz que vai falar, mas cala em sentimento Vida que vem Vida o que é que tem Vida que vem Vida o que é que tem Tá, Deus Eu quero uma casa Ah, por quê? Porque tu tá muito bêbado E eu sou casada O Caio não vai fazer nada Ela é morta, bom E a Mel? Tu viu ela por aí? A caloteira? Você só indica, por isso Eu quero uma casa Ah, por isso Eu quero um nariz